Toda vez que nós falamos em drogas, em uso de drogas, a medicina se afasta disso. Os médicos não gostam de tratar, os médicos não têm interesse nesse tipo de problema, têm um preconceito grande e mesmo a ciência fica, o fato das drogas serem ilegais, de quem usa ser considerado um criminoso, a própria ciência tem muita dificuldade de fazer os estudos que pudessem ser comparados com outras doenças crônicas. O que nós conseguimos com isso, com essa criminalização das drogas? Conseguimos ver essas epidemias se disseminando sem ter condições de reagir contra elas, ou seja, o trabalho que eles fazem, quanto tempo levou, de que maneira, quantos passos, quantos erros e acertos até chegar numa condição mais ou menos equilibrada e de modo a conseguir aprovação dos órgãos competentes e tudo. E nós não fizemos absolutamente nada disso. Partimos do princípio que quem usa droga é criminoso, que isso é um crime, que não pode, e que quem trafica também tem que ser preso. Criminalizamos as drogas de um jeito que não tem saída dessa forma. Não é uma questão aí de ser a favor, de ser contra, não tem saída. Nós estamos vivendo o pior dos mundos. E o pior dos mundos qual é? O consumo aumenta sem parar e surgiram as grandes organizações criminosas que dominam esse mercado completamente. A cocaína, por mais dependente que seja o usuário, quando você tira de perto, ele fica bem. Não tem uma crise de abstinência visível assim. Eu estou há 11 anos agora na penitenciária feminina. Pegam essas meninas da Cracolândia. Elas roubam o celular, vão para a cadeia. Elas chegam na cadeia, não tem crack. Cadeias, pelo menos em São Paulo, que eu conheço relativamente bem, não tem crack em cadeia nenhuma porque o PCC proibiu e não entra crack. E lei de bandido funciona, não é? Não é como as nossas. E funciona. E são só dois artigos que tem ali. Você foi pego fumando, apanha. Traficou, morre. Pronto, ninguém trafica e ninguém fuma. Elas chegam na cadeia, dormem dois dias, porque elas vêm extremunhadas da rua. Dormem dois dias. E aí as companheiras precisam acordar para elas se alimentarem. Depois de dois dias, esquece. Não tem mais crack, não tem. param completamente, sem nenhum drama maior. Então não é impossível lidar com essas pessoas. O que eles não podem, o que é? Eles não podem enfrentar três situações. Primeiro, ver a droga. Segundo, ver alguém sob o efeito da droga. E terceiro, entrar em contato com o local, o lugar onde eles usavam a droga. Nessas três situações, aí fica muito difícil. A expressão combate remete-nos para um belicismo que, à partida, nos põe ou põe ao que mundos, cidadãos, contra os utilizadores de drogas. E isto é um mau ponto de partida. Tal como é um mau ponto de partida, do meu ponto de vista, pensarmos numa abordagem preventiva baseada no terror. A droga mata, o tabaco mata. Eu penso que é fundamental que nós tenhamos a noção que as pessoas usam substâncias porque elas são boas. É o primeiro ponto de partida. Eu uso drogas ou para potenciar o prazer ou para aliviar o desprazer. E na maior parte dos casos, se calhar é isso também. E quando uma sociedade está mais doente e mais sufredora, usa mais drogas. Naturalmente. Se nós partimos da ideia do combate, a droga mata, é o tipo de mensagem preventiva que, no nosso caso, não deu nenhum resultado. Agora, se eu disser, as pessoas usam drogas porque elas são boas, e vamos lá pôr as aspas para não ser mal entendido. O grande problema é que a droga pode transformar-se no único prazer que eu sou capaz de sentir. E aí, então, torna-se o centro da vida e aí nasce a dependência.